E aí o grande lance de tudo que eu falei para vocês, não sei se vocês se lembraram, o tempo inteiro eu falei de uma coisa, eu falei de divulgação, que eu falei que normalmente você não tem um problema de estilo, você tem um problema de divulgação, e muitas pessoas esquecem que o que mais importa nessa história toda é o público. Eu falo para as pessoas, foco no público. O que é foco no público? O que eu faço hoje em dia o tempo inteiro é botar conteúdos. Hoje em dia a gente tem que se tornar... Alguém que... Tem uma certa de conteúdo? A gente tem que se tornar uma produtora de conteúdo. Porque é assim que a gente agrega público, é assim que a gente faz uma divulgação legal. Qual é o conteúdo mais legal para produzir hoje em dia? Vídeos. Vídeos. Obrigado, foi o trabalho de vocês, vocês todos vão contratar o Zeck e a equipe. Gente, vídeos. Onde eu botaria meu dinheiro inteiro hoje em dia é vídeos. Edição de vídeos. Fazer um monte de vídeos com muita velocidade. Gente, o negócio que acho que tem duas coisas que mudou minha vida e nossa vida. Um, a gente começar a fazer vídeos. Tipo, no começo, tosco total. Eu deixo de propósito o meu primeiro vídeo lá no canal do YouTube. Vocês vão ver ele lá. É ridículo. Tem um momento que eu fiz então... Já que eu saí do quadro... Por que você fez isso? Era ridículo. Eu falava... É ridículo. Mas, gente, a gente tem 8 mil visualizações lá agora. Tipo, é ridículo para mim, mas tem gente que vê a primeira vez e fala... Legal, tipo, o conteúdo é legal. Então, é legal. Pronto, vamos lá. Vídeo. Mas, gente, vídeos. O tempo inteiro. E entender o que o público quer. No sentido de... Você vai postar um monte de vídeos e você vai ver que alguns vídeos funcionam melhor. Esses vídeos você vai impulsionar. Para isso que tem que fazer um monte de vídeos. Porque, às vezes, tipo... Pode acontecer. A gente vai sair desse dia aí com um monte de vídeos. Que eu vou ter pago aí para o Zé que fazer vídeos, fazer edição. Esté de Camo Caramba 4. Eu boto ele no Facebook. Ninguém gosta. O que eu vejo para isso? Não é a culpa dele. Não é a minha culpa. Não rolou. Esse vídeo eu deixo ele. E, às vezes, um vídeo que eu fiz com o meu celular. Tosco para caramba. Contra a luz. Tremendo. Falando mal. Aquele lá pegou para caramba. É esse vídeo que eu gosto. Certo? Para isso que eu falo, gente. Implementar, executar, fazer um monte de vídeos. Eu acredito que, normalmente, a gente vai ter um vídeo bom hoje. Mas, não ter medo de fazer um monte. E, hoje em dia, sinceramente, eu acho que o trabalho do artista é, tipo, de manhã, você faz o seu trompo artístico. E, de tarde, vídeos. Se vira aí para divulgar isso. Dica básica. Se você quer... Para tudo, na verdade. Os americanos falam de batch process. Eu acho que vocês falam processamento em série. Você quer fazer um monte de vídeos? Você vai pegar um dia. Você vai montar seu cenário, seus vídeos, não sei o que. E, de repente, você vai fazer um dia de vídeo. E, depois, você vai distribuir esses vídeos durante a sua semana, no seu mês e tudo. Tá? Gente, isso aqui é muito melhor que assessoria de imprensa. Isso é muito melhor que TV Globo. Isso é muito melhor que qualquer outra coisa que você vai pagar muito caro que ninguém está nem aí para isso. Sinceramente. Tá? Eu testei os dois mundos. Lá na sala de São Paulo, a gente começou lá na tour. Quando eu comecei, para lotar a sala de São Paulo, era simples. Você pagava muito caro uma assessoria de imprensa. O cara conseguia botar o artista na capa do Estadão e da Folha. Sala de São Paulo lotado. Com cinco anos, o negócio começou a cair, cair, cair. E, depois, podia ter capa, todas as capas do mundo. Pagava um monte de anúncios na Rádio Cultura, etc. Dourado. Nieto. Porque o online começou a fazer assim. E aí, quem é que lotava a sala de São Paulo? É o cara que já tinha público. Tipo, o Avishai Cohen, que vem, que nunca pisou no Brasil, quase, mas ele tem um Facebook incrível, um YouTube incrível. Ele lota a sala de São Paulo. Dois dias no SES Pompei, em 48 horas. Dos dois lados. Entendeu? Então, gente, hoje em dia é redes sociais, minha gente. Tá? Então, se você, ah, Facebook não funciona, YouTube não sei o que, tá bom, você escolhe, minha gente. Escolhe. Certo?